11 horas e 51 minutinhos, 10 pra meio dia, quase 9 minutos, né, né, hora do almoço. Tá fazendo o que em casa, na sua casa, hein? Manda pra cá o rango pra gente que eu tô com fome, hein? E olha, eu tô com tanta fome que eu quero te dar esse bolo da vovó Tereza. Você tem que ligar aqui no 3307 3950 e você não vai dizer alô. Você vai dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Maraos. O quê? Repita! Repita, inclusive a galinha tá aqui, ó. O quê? Repita! Pra dar sorte pra você. O quê? Repita! Porco da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Maraos. E você vai levar esse bolo aqui. Esse bolo maravilhoso de que mesmo, nega maluca? Nega maluca, olha, tá bem neguinha mesmo, olha, que delícia. E a galinha tá aqui, ó. Ela vai comer, porque não é de milho. Ela vai dar sorte pro pessoal que tá em casa. Marcinha, é contigo. É logo pra mim, 11 horas e 51 minutos, já faz a volta e vem logo aqui comigo, porque olha só, gente. Você que tem doutorado ainda hoje, a gente vai trazer informações aí sobre mais uma manifestação dos professores da rede estadual. Eles estão pleiteando desde a semana passada, fazendo, inclusive, manifestações em várias escolas, inclusive na semana passada deu um problema danado, porque em uma das manifestações os alunos fizeram um baile funk lá na localidade, lá no local. Inclusive, o diretor foi exonerado daquela escola, porque os professores saíram pra fazer a manifestação e deixaram a escola à mercê dos alunos. Era pra ter mandado o pessoal pra casa e ter fechado a escola. Aí fizeram um baile funk que já deu um pega pra acertar danado essa história. E as manifestações continuam. O Valdir Adriano está acompanhando a manifestação e daqui a pouquinho a gente traz a notícia aqui no nosso programa da comunidade. A gente continua com notícia aqui no programa, uma menina de 6 anos, um menino de 4, sofreram queimaduras pelo corpo e o rosto, né, ali no, a queimadura pegou no rosto também, né, em um acidente doméstico com um fogão a lenha improvisada. Os irmãos ficaram gravemente feridos e foram levados até o hospital pelos vizinhos. Quem esteve acompanhando toda essa história foi o nosso repórter Valdir Adriano, aqui na tela. Márcia e Bruno, o acidente aconteceu aqui, nessa invasão que fica no Conjunto Cidadão 1. O local, como você pode ver, é até de difícil acesso aqui o pai das crianças que foram atingidas por esse fogo durante a noite, né. Como é que foi ver os filhos naquelas condições? Tem desespero. Eu travei na hora, eu não tive condições de olhar. Eu vi meu filho naquele estado, a menina, a menina eu não tomei nem conhecimento. O exército está aqui, vem aqui, Maurílio, porque a gente vai mostrar onde aconteceu o acidente. Foi exatamente aqui nos fundos do quintal, onde tem a casa das vítimas. Eles estavam aqui nesse trecho, o irmão mais velho de 17 anos fazia o fogo para a mãe fazer comida para as crianças. E aí as crianças estavam próximas aqui a esse aro de pneu quando o acidente aconteceu. Logo depois que ele utilizou um produto químico, aconteceu o acidente. O menino foi atingido em toda a parte do corpo e a menina no rosto. Vizinhos ajudaram exatamente as crianças a serem socorridas até o hospital. E pronto-socorro, doutor Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na zona leste. Inclusive, a vizinha, nós conversamos agora há pouco com ela e ela passou detalhes de como é que foi esse socorro às crianças. Eles estavam subindo aqui a escala lá para cima desesperado, gritando, pedindo ajuda. Até então eu não prestei atenção. Depois que eu prestei atenção, eu também peguei o bebê, que é o que está mais queimado. Saí correndo lá para cima, gritando como uma doida, que todo mundo rapidinho apareceu para ajudar também. A família vive nessa casa de apenas um cômodo. Você vê ali que há camas improvisadas por toda a extensão desse cômodo, um sofá e redes também. É onde vivem nove pessoas. Aqui, o fogão, que está inutilizado há pelo menos um mês, porque não há gás para cozinhar. Foi por conta desse improviso que o acidente aconteceu. E a gente aproveita aí a oportunidade para você que acompanha o programa da comunidade, para ajudar essa família. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. O repórter fica parecendo uma chaleira, mas traz a notícia. É isso que importa, trazer a notícia. É lógico, obviamente, que nem o pai nem uma mãe quer isso para os filhos. Mas precisa sempre ter cuidado. Eu sei que as crianças são criadas nesse meio de estar na rua brincando, de estar ali pelo mato passeando. Mas tem que ter cuidado. Eu, por exemplo, mas quando eu estou aí por alguns lugares, quando eu vejo um pai com uma criança do lado da rua, eu falo, bota a menina do outro lado, senão pode acontecer um acidente. Tem que ter cuidado. E a gente espera aí para você que assistiu essa reportagem do nosso amigo Valdir Adriano. Se puder colaborar. E pega o contato aí, produção, para a gente colocar aqui no ar, para ajudar essas crianças que foram aí, infelizmente, acidentalmente queimadas pelo fogo, improvisado ali naquela área. O telefone é 992-13-4591. Quem puder ajudar, está aí na tela para você, que está aí do outro lado, e puder ajudar com fogão. Quatro bocas, menorzinhos, que seja de duas bocas, mas uma botija de gás para que eles possam cozinhar com dignidade. 11 horas e 56 minutos, agora sim, a gente acabou de ver a notícia aqui do Valdir, dessas duas crianças que infelizmente sofreram essas queimaduras. E ele agora vai trazer informações para a gente sobre mais uma paralisação, uma manifestação, né, dos professores da rede estadual. E segundo informações, a greve está confirmada para quinta-feira. Está confirmada a greve mesmo, Valdir? Pois é, Márcia, a situação aqui na Avenida Brasil, no cruzamento com a rua São Pedro, aqui no bairro da Compensa, está complicada por conta dessa manifestação que está acontecendo aqui dos professores nesse trecho. Aqui ao meu lado, o professor Omar. Qual o motivo real dessa manifestação? O motivo da manifestação é que nós estamos quatro anos sem reajuste e outros direitos também estão sendo cerceados. E nós já mandamos a proposta para o governador e ele recusou, nos ofereceu 8%. Nós estamos pedindo 35% de reajuste. Além disso, estamos pedindo 100% no Vale de Alimentação e mais a nossa progressão horizontal, vertical e diagonal que está no plano de cargos e salários. Agora está confirmada mesmo para quinta-feira a paralisação geral, a greve geral dos professores? Hoje nós comunicamos que na quinta-feira, dia 22, nós estaremos em greve. Hoje estamos comunicando que houve a deflagração da greve. Na sexta-feira, na Praça da Polícia, haviam mais de 5 mil professores. Hoje estamos com o apoio de pelo menos 54 municípios. 54 municípios, 54 municípios já estão nos apoiando, já estão com as escolas paralisadas. A gente está vendo aqui que participaram, aqui tem professores de várias unidades de ensino de Manaus. É, exatamente. Nós começamos cedo, já estamos dispersando para não atrapalhar muito o trânsito, porque a gente tem essa sensibilidade de não colocar a população contra o nosso direito. A gente quer o apoio da população, porque eu acho que é um reajuste válido. Afinal de contas, nós somos professores e é importante para nós trabalhar bem e cuidar dos filhos do Amazonas, Valdir. Pois é, Márcia, então está confirmado para quinta-feira a greve geral dos professores, tanto da rede estadual, de ensino na capital, como no interior. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. A gente sabe que quando nós noticiamos a primeira manifestação dos professores, ainda na semana passada, alguns municípios do nosso interior também aderiram à manifestação, inclusive Parintins aderiu à manifestação também, que já tinha reclamado duas semanas antes da merenda escolar e do transporte escolar. Porque se na capital, que está nos olhos do governo, que o governo, a sede do governo é aqui na capital, se a sede do governo que está aqui e está dessa situação, imagina nos municípios do interior do estado, onde os olhos do governador não conseguem chegar de imediato, como chegou aqui. Então a gente está vendo essa manifestação dos professores e quinta-feira, se nada for acertado, se nada for discutido, se não chegarem a um consenso na quinta-feira, para todos. Na verdade, são 11 horas e 59 minutos, meio-dia, porque a gente vai agora para Parintins, hein? Os professores fazem a manifestação e pedem reajuste salarial. O Tadeu de Souza tem as informações direto da ilha, Tadeu. Alô, Márcio, alô, Bruno. Alô, amigos do Agora. Nós estamos aqui do lado de fora porque deu um blackout de energia aqui e não deu para gravar no estúdio. Mas é assim, a cidade de Parintins está vivendo uma das maiores manifestações de professores e alunos da rede estadual de ensino. Não teve aula e não vai ter nos próximos dias aula aqui em Parintins, enquanto o governo do estado não atender a reivindicação dos professores. Na tela do Agora. A concentração foi na Praça da Liberdade às 7 horas da manhã. Depois, professores e alunos da rede estadual de ensino saíram encaminhadas pelas ruas, parando em frente às escolas da rede estadual de ensino. Nós agora temos o trabalho de ir às escolas, conscientizar, mobilizar, explicar, conversar com os pais, para que eles entendam de uma forma mais clara o que está acontecendo. O comando de greve denominou a manifestação de hoje de aula de cidadania nas ruas da cidade. O outro destaque é policial. Esses dois homens fugiram de Parintins, estão envolvidos naqueles dois assassinatos que aconteceram no final de semana passado aqui em Parintins. Na tela do Agora. Ramon Ribeiro Gaci, o Café e Marcelo Pinheiro conseguiram fugir de Parintins e estariam, segundo informações da polícia, em Manaus, onde teriam desembarcado no sábado pela parte da tarde. Ramon é acusado de também ter feito disparos contra a casa noturna, enquanto que Marcelo teria sido o piloto da motocicleta que já está apreendida. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, que traz aí os destaques da ilha. E para você ter uma ideia, a gente acabou de falar que na semana passada a Parintins também estava fazendo com manifestações dos professores e continua com manifestação dos professores. Quer dizer, a questão da segurança foi contornada. Vai ter que dar um jeito de contornar também a situação dos professores, porque senão vai ficar aluno sem aula. E se ficar aluno de greve sem aula, vai atrapalhar no letivo, vai atrapalhar a vida dos alunos. Então tem que se resolver. E outro destaque de polícia que Tadeu de Souza trouxe para a gente. 12 horas e 1 minuto para você que está aí do outro lado, preparando o almoço para a criançada que está chegando da escola ou está saindo. Uma boa tarde para você que está aí do outro lado. Quem traz agora um super recadinho para você é a Mariana. Fala, Mariana. Deixa comigo. Pessoal, vocês não sabem. Estava aqui vendo as fotos do final de semana e olha essa. Vocês acreditam que a foto saiu toda tremida? Mas também a Marcela, minha amiga, resolveu tossir bem na hora. Imagina só a cena. Mas, coitada, ela não teve culpa nenhuma. As constantes variações de temperatura aqui da cidade, que acabam trazendo a gripe, mesmo sem a gente perceber. Sorte dela que eu sou amiga super carinhosa e cuidei dela com o xarope Vick 44E. Ele tem uma fórmula exclusiva com ação espectorante, que reveste a garganta e alivia a tosse. Olha só como ele funciona. Aqui é um comparativo do xarope Vick 44E com outro xarope, sem tecnologia de revestimento de garganta. Está vendo que enquanto o Vick reveste a garganta, o outro escorre, deixando ela desprotegida? Por isso, o Vick 44E é a melhor pedida para combater a tosse. Em falar nisso, Marcela, beijos. A noite passou aí para ver se você melhorou. E, gente, ela acabou de mandar a foto. Olha só, aprendeu rápido, hein? E você aí de casa, também, para os sintomas da gripe? No Norte é Vick. Muito obrigada, Mariana Rocha, que traz aí esse super destaque para a gente. Agora, olha só, gente, você que tem do outro lado, a gente vai trazer destaque de polícia. Polícia Federal apreendeu armas, artefatos de guerra. Porque eu sempre disse para você que as organizações criminosas travam uma verdadeira guerra entre si e com a sociedade. E sabe quanto mais eles apreenderam? 300 quilos de drogas em uma área de mata, em um sítio, no Iranduba, região metropolitana de Manaus. O Bruno saiu cedo para poder fazer essa reportagem e traz para a gente as informações para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Fala, Bruno! É isso mesmo, Márcia. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Olha só, gente, deixa eu trazer aqui, vou pedir para o Bruno também já entrar devagarzinho aqui, porque ele foi cedo fazer essas reportagens. Pode colaborar aqui nas informações. Essa cocaína que foi encontrada é uma cocaína pura, chamada de cristal. É aquela cocaína que de 300 quilos deve virar aí uma tonelada. Mais ou menos, eu sou especialista em droga, né? Mas a gente já acompanha aqui de acordo com as informações e que triplica o valor. Porque você que está aí do outro lado sabe que essa droga que é considerada pura, ela é diluída. É diluída com fluido de bateria, é diluída com maisena, com bicarbonato, com fermento. Então, tudo isso... É aquele pozinho da lâmpada de... É o rejunte, da lâmpada fluorescente, até vidro. Até vidro tem nessa droga toda que algumas pessoas colocam para dentro dos seus corpos. Agora, quem será o dono de toda essa droga? É isso que a polícia... É aí que a polícia vai chegar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Até a forma de embalar o entorpecente, a cor utilizada, já dá ali um rastro de quem pertence a essa droga. Agora, o que me chamou a atenção, Bruno, é principalmente as metralhadoras e as granadas. Sabe aqui essas granadas que a gente só vê em filme? Que a gente só vê em filme de guerra? Tá aí, ó. Tudo apreendida nesse sítio, todas elas apreendidas. Não foi só uma, não. Foram várias. Ou seja, armamento pesado, de grosso calibre. Armamento que só pertence às forças armadas e que estão de posse e na posse de traficantes. Olha, o Brasil foi assim que começaram as milícias na Colômbia, que hoje já estão organizadas, porque teve que fazer o acordo. Então a gente não pode deixar que essas organizações criminosas tomem o controle da nossa sociedade. Nós precisamos intervir o mais rápido possível. É isso que a Polícia Federal está fazendo junto com o Exército, com a Polícia do Exército, para evitar que essas armas cheguem às mãos dessas pessoas. Porque elas tomam o poder. Estou falando sério para vocês. Tomam. Tomam a organização do Estado, tomam a organização da sociedade, ficam ali tomando conta da sociedade e oprimindo os cidadãos. Mostra para a gente em tela cheia aí, Cristiano Loureiro, para o pessoal de casa conferir quanta droga foi apreendida, quanto armamento, quanta granada. Isso aí, minha gente, pertence com certeza a um bicho grande, viu? A um bichão. E ó, quando eu disse ali no final do stand-up, né, o que eu estava fazendo, ninguém até o momento foi preso. E a droga, tudo isso aí, ó, estava escondido. Ó, a gente está vendo ali, se eu não me engano. Em um cinto de mara de mata, viu? Segura essa imagem aí, naquela embalagem ali do lado direito, aqui do meu lado direito, aqui do meu retorno, a gente vê as cores, do lado esquerdo, você que está em casa, a gente vê ali as cores da bandeira da Colômbia, ali à direita, já dando ali a origem dessa droga. Você que está aí acompanhando, né, está aqui atrás de mim, olha, do meu lado direito aqui, eu que estou olhando, a gente está vendo aí, olha, as cores da bandeira da Colômbia, vermelha, preta e amarela. Então a gente está vendo aí, mais ou menos, a origem dessa droga toda. E olha, esse armamento, ele é usado para defender as pessoas, não é para defender a droga. É para fazer ali, a levada, a fazer escolta de quem está carregando essa droga toda, para poder fazer com que essa droga chegue ao seu destino, que é chegar ou passar aqui pelo estado, para o tráfico interestadual de entorpecentes, e para outros estados, ou ficar aqui pelo Amazonas, porque eu acho muito difícil, porque eles vão botar essa droga de primeira qualidade só aqui no Amazonas, não. Mas a polícia vai investigar direitinho a origem dessa droga toda, para tentar prender os responsáveis por ela. Porque não é o cara da boca que é responsável, né, Bruno? Não, não é a molhinha, como sempre é preso no aeroporto, por ali. São bichões, bichões, né? É peixe grande. São cabeças. E olha aí, esse cabeça, esse bichão aí, deve estar da vida, né, com tanta droga prendida. Está chateado. Com tanto prejuízo, né, Maciã? Hashtag chateado. Doze horas e oito minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer notícias de Fonte Boa, né? O prefeito de Fonte Boa, Gilberto Lisboa, visitou a sede da TV e Bebe, conversou com a nossa equipe de reportagem sobre o aniversário da cidade, que acontece no fim de semana. Olha que bacana, hein? Agora essa semana, no fim de semana, viu? Então você aí que tem do outro lado vai acompanhar direitinho o que que o Gilberto Lisboa traz de Fonte Boa para a gente. É já, já, depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.